Ele já passou pela natação, pelo basquete, mas foi no tênis que o João se encontrou. Ah, o tênis pra mim agora é a minha vida, eu acho. Que é uma coisa, um esporte que eu quero seguir, uma carreira minha, eu quero ter um futuro no tênis. Tô tentando construir já meu futuro, então acho que é... Por enquanto essa daí é a minha vida, eu acho. Olhando de fora, parece fácil. Mas esse repórter aqui passou sufoco pra coordenar cadeira e raquete. Mas pra quem supera as dificuldades da falta de acessibilidade, jogar tênis é moleza. Acho que treino é tudo. Acho que uma coisa difícil com treino, conforme vai passando, vai facilitando o máximo. Tem as adaptações que você consegue fazer também pra ficar mais fácil pra você, de acordo com o toque de cadeira ou bate na bola. Então acho que tudo é uma questão de adaptação mesmo. A Adriana criou a ONG Atitude para a Desportiva em 2010. Quando ela percebeu a falta de oportunidades para os deficientes físicos praticarem esportes. A sua maior inspiração foi o filho João Lucas, que teve um tumor na coluna, o que comprometeu o movimento das pernas dele. Tem o João, hoje ele tá com 14 anos, né? Na época que eu montei ele tinha mais ou menos uns 8 anos. E procurando um lugar pra ele treinar, eu vi que realmente não tinha muita opção em São Paulo. Tinha muita criança e poucas opções pra eles participarem. Então a gente resolveu dar mais uma opção, né? O projeto, que nasceu pra ser uma recriação, se profissionalizou. Dos 25 atletas que integram a ONG, alguns já treinam em alto rendimento. São 12 horas semanais de trabalho intenso nas quadras, além de fisioterapia e musculação. Uma prova de que esse esforço vale a pena são os títulos que o João já conquistou. Ele é o atual campeão brasileiro paralímpico escolar. Mas tem outras conquistas que a ONG promove pra essa turma aí. O foco principal é a qualidade de vida deles. Eles terem essa autoestima, eles serem bem resolvidos, têm dependência. Mas, claro que a gente sempre almeja, né? Um título, ser campeão. Mas o projeto é esse. Ele tá sendo reconhecido, ele tá sendo bem feito. A gente vê a qualidade de vida dos atletas e isso já me deixa muito feliz. O técnico da equipe é o Sérgio Gato, que já jogava tênis quando foi baleado e ficou paraplégico. Mesmo na cadeira de rodas, ele continuou jogando. Mas hoje, mudou o foco da atuação. A ideia não é mais ser atleta. É jogar tênis por hobby, pra diversão, até porque é um esporte que eu realmente gosto. Mas o objetivo hoje é fazer dos alunos, dos novos atletas, realmente campeões no tênis. Então, acho que essa que é a mudança de ideia mesmo. Você sai de atleta pra virar técnico e fazer eles jogarem bem. Ah, eu me inspiro muito no meu professor, que era jogador de tênis, estudo já há um bom tempo. Eu acho que ele é uma pessoa que eu acho que me inspiro muito, já representou o Brasil. Eu acho que daqui é uma pessoa que eu mais me inspiro mesmo. O grupo se reúne aqui nesse clube da Zona Norte de São Paulo há mais ou menos dois anos pra treinar. E daqui dessas quadras, pode apostar, vai sair um campeão paralímpico. Pelo menos no que depender do João, da Adriana e do Sérgio, esse sonho vai virar realidade. Hoje eles têm uma oportunidade, na verdade, dentro do esporte, de ser uma profissão mesmo. De repente ganhar dinheiro com isso e de fazer a vida deles jogando tênis. Acho que o meu sonho é jogar uma Paralimpíada, né? Que é um sonho que eu acho que todo atleta tem, acho que qualquer esportista tem, representar o seu Brasil. O seu país, eu acho que representar o Brasil deve ser uma coisa inesquecível. De São Paulo, Felipe Bacarim, para a Rede Vida de Televisão.